Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, a galera que veste branco. Eu sou a professora Adriele e hoje o nosso assunto é sobre estética e cosmética. Nós estamos aqui com algumas convidadas especiais, professoras e acadêmicas do nosso curso de estética e cosmética da Uni Guairacá. E a professora Sindeu, Sindeu, seja bem-vinda. Muito obrigada, Adrie, muito obrigada por todo mundo que está aí em casa assistindo a gente. Hoje a gente vai conversar sobre uma temática muito legal e a gente conta com vocês. Professora Tati Pasternak, também do colegiado de estética, professora. Eu agradeço pelo convite, professora Adrie, e colegas. E estamos aqui para falar de algo muito importante, quebrar alguns tabus, principalmente relacionados à questão da estética. E a Ingrid, nossa convidada querida, representando toda a nossa comunidade acadêmica do curso de estética. Ingrid, seja bem-vinda e é um prazer ter vocês conosco. Pessoal, então assim, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre assuntos bem importantes e desmistificar algumas coisas, como a profe Tati falou. E a primeira delas, profe Sindeu, queria que você comentasse conosco um pouquinho sobre. Nós temos aqui em Guarapuava o curso técnico, cursos técnicos voltados para a área de estética. E aqui nós ofertamos o curso superior. Qual é a diferença entre o curso técnico e o curso superior? Legal. Então esse é um assunto que a gente discute bastante, é um assunto que as alunas sempre têm uma queixa, né? E a gente sempre procura deixar as coisas muito claras, né, Adrie? Então a gente precisa frisar que a estética ela é muito recente. Então a regulamentação da profissão, ela vem em 2018. Então a nossa lei que regulamenta toda a parte burocrática, lei 13.643, se não me falha a memória, ela é extremamente recente e é nessa lei que a gente tem os nossos principais embasamentos, né? O que a gente precisa chamar atenção aqui é que estética ainda não tem um conselho de classe. Ah, isso é bem importante. Eu ia perguntar já, ó. Sim, Adri. E isso nos deixa às vezes aí num universo meio controverso de algumas questões, né? Então a gente utiliza algumas diretrizes, mas a nossa principal diretriz é a lei 13.643. O que que essa lei define, Adri? Que o profissional formado em nível superior, no tecnólogo, em estética e cosmética, se diferencia pelo técnico, em primeiro lugar, porque ele pode ser responsável por um centro estético, então ele é um responsável técnico, ele pode assinar por essa clínica, ele é responsável por todos os procedimentos que acontecem no centro estético, ele também é o responsável por elaborar um plano de tratamento e hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? A gente vem aí quebrando vários paradigmas e um dele é sobre protocolo, não existe receita de bolo na estética, então não existe dizer que o profissional de estética é aquele que vai delimitar um protocolo, né? A gente fala de plano de tratamento. Até porque cada organismo é um organismo. Exatamente, vai reagir de uma maneira diferente. Também é função e é atribuição do tecnólogo, o ingresso tanto na pós-graduação estrito como lá do censo, né? Então a gente sabe que a formação a nível técnica não permite que ele avance alguns degraus, por exemplo, em uma pós mais específica, em um mestrado, na área acadêmica, seja profissional ou não, dentre outras características mais. Mas pra gente fazer um resumo aqui, né? Então o profissional formado em nível superior, diferente do técnico, ele pode ser responsável pelo próprio espaço, é responsável pela elaboração do plano de tratamento e também permite com que ele avance na profissão. Profissionalmente. Exatamente. E uma característica bem importante, que apenas o profissional formado a nível superior pode ser chamado de esteticista, Adri. Ah, isso é importante também. A gente vê comumente, tanto em redes sociais, como em conversas paralelas, né? Todo mundo meio que vinculando esse termo. A esteticista a tudo. Exatamente. E é um debate que a gente tem com outras profissionais e outras profissões, né? Profissões, né? Exatamente. Esteticista é o graduado a nível superior em estética e cosmética. Muito bacana. E essas questões, assim, extremamente importante pra deixar definido, até pra saber até que ponto um esteticista pode ir e uma pessoa formada a nível de curso técnico também pode, né? Trabalhar dentro de uma estética. O que pode fazer, o que está regulamentado. E é uma coisa que também fica muito, assim, o que eu posso e o que eu não posso. Profitati, em relação ao que eu posso e o que eu não posso. Hoje, a gente tem muito vinculado isso à questão de mídias, inúmeros fatores. Polêmica. É. Polêmica. Polêmica. Eu sei que é polêmica porque é uma das polêmicas que gera aqui mesmo, né? A gente não consegue vincular o que aparece na internet com o que a gente está vivendo e o que a nossa profissão regulamenta, né? E que é muito importante. Profitati, comenta alguma coisa pra nós sobre isso. Sobre a importância de ter o curso, sobre a importância de ser especialista, ter a formação certa, né? Sim. Tanto que a gente sempre comenta, né? Com o curso técnico, a gente sempre fala muito em degraus, né? Então, quando você começa por um curso técnico, né? Você sobe um degrau. Um degrau, né? Você começa a trabalhar, ganhar seu dinheiro e com esse dinheiro você consegue pagar sua faculdade. E aí você faz a graduação e a gente, né? Dentro da nossa sala de aula, que a gente estimula as nossas alunas sempre é que estética não pode parar no tempo. Sim. Estética é todo dia, né? Todo dia tem pesquisas novas, todo dia tem equipamentos novos e a gente precisa entender, né? Sobre cada um deles. Então, é muito importante, uma coisa que a gente sempre fala, então, fez o técnico, vamos tentar subir uma casinha, vamos pra graduação. Sempre. Fez a graduação, vamos pra uma especialização. Nós, por exemplo, da área acadêmica, fomos, né? Eu concluí um mestrado agora, final do ano, né? Que chique, parabéns. Então, eu sou uma esteticista com mestre, né? Mestre. Isso que a gente sempre fala, mestra, como a gente sempre fala pras alunas, muita gente fica às vezes com essa dúvida. Será que o tecnólogo tem o mesmo valor, né? De uma graduação? Sim, só muda a questão do que se trabalha, né? Um bacharel trabalha num gabinete, por exemplo, um licenciado em sala de aula e um tecnólogo trabalha com tecnologias. E estão todos no mesmo nível, no mesmo patamar. Como eu consegui concluir agora meu mestrado direcionado, vindo da faculdade de estética. Então, isso é uma possibilidade do graduado, do tecnólogo fazer um mestrado. Mas dentro de uma clínica, ele tem diversos procedimentos, diversas formas de tratamento que ele pode, sim, realizar com muita segurança. Contanto que ele tem a perícia técnica dentro daquilo que ele vai realizar, né? A faculdade em si, ela é um, como a gente sempre brinca, que é um mundo de possibilidades. Então, quando eu faço a estética, eu posso ir para a área de facial, corporal, capilar, práticas integrativas e complementares, pós-operatório, cosmetologia, né? Então, eu posso me especializar dentro dessas áreas. E a partir dali, a gente vai ter muitas outras possibilidades para a nossa atuação. Professoras e Ingrid, e tudo isso voltado sempre para a área da beleza? Não, aí está, né? O que a gente tenta, que a gente faz, quebrar esse tabu todos os dias. A maioria, né? Durante muito tempo, a estética foi vista como supérfluo, né? Como algo que não tem importância. E hoje, as pessoas, né? As mídias têm levado muito conhecimento, né? A todo mundo, as pessoas, mostrando que não. Estética é saúde. Estética é por saúde. Quando a gente vê uma pele, né? Bonita, com um vício. Quando a gente vê um corpo saudável, um cabelo com brilho, sedoso. O que a gente está vendo? O que significa, né? Saúde, né? A saúde consegue prolongar, estimular e melhorar a questão da beleza. Se eu tiver um corpo saudável, logicamente ele vai estar bonito. Se a minha pele está saudável, logicamente ela estará bonita. Então, o que a gente prega muito, que estética é por saúde. Não, Udri, e assim, uma coisa que a gente sempre frisa bastante também, é que é cultural associar estética com beleza. Ah, beleza. E está tudo bem. Não tem problema nenhum o profissional de estética trabalhar com beleza. Muito pelo contrário. É uma área extremamente bem remunerada. É uma área que a procura aumentou drasticamente nos últimos anos. Que está super em alta. Que está super em alta. O nosso objetivo é favorecer esse universo de possibilidades. Você pode sim trabalhar com a beleza. Com a beleza. Como você pode ir para um atendimento pós-operatório de uma cirurgia plástica. Como você pode se especializar numa parte mais holística. Como você pode se especializar em tecnologias, né? Em eletroterapia avançada. Hoje a gente tem diversos lasers. Tratamento mesmo. Exatamente. Então, assim, a gente não quer colocar ninguém dentro de caixinhas. Muito pelo contrário. A gente quer oferecer esse universo de possibilidades para que o egresso realmente se identifique em alguma área e se especialize nela. Ingrid, e quando você veio para a faculdade, você pensava em tudo isso que as suas professoras estão falando? Pelo contrário, professora. Não pensava em nada disso. Porque quando a gente entra na faculdade de estética, pelo menos foi o meu caso. Não sei se é o caso de todo mundo. Mas a gente ainda tem um tabu. Que acha que estética é entrar, fazer limpeza de pele, massagem e é isso. E é muito mais que isso. E foi na faculdade mesmo que eu descobri. Eu já sabia que tinha ali uma conexão com a saúde. Mas eu não imaginava que era tanto. A gente ia estudar tanto essa parte. Até nas aulas de anatomia, as primeiras aulas, eu ficava assim, gente, é muita coisa. A gente aprende muita coisa. E foi assim que a gente foi aprendendo a importância disso. Porque é muito importante a gente saber, até porque existem procedimentos que, assim, se a gente souber, por exemplo, uma criolipólise. Se a gente souber programar a máquina e tal, perfeito. Mas a gente tem que saber como ela funciona. Como funciona? Por quê? Pra quê? Será que todo mundo pode? Você tá tudo em isso? Será que todo mundo pode? É um procedimento indicado, não é? Existe uma frase bem célebre de um autor que a gente gosta, que ele diz, eu nunca me arrependi de um procedimento que eu deixei de fazer. Porque, assim, a gente tem inúmeras técnicas. A gente precisa descobrir se essa técnica é indicada pra dar do paciente. Mas a gente também tem que saber a hora de dizer, não, não está dentro da minha competência, não está dentro das minhas habilidades. A gente saber trabalhar de uma maneira íntere e multidisciplinar, né? Então, isso é uma coisa que a gente procura... E voltando um pouquinho nessa questão da rede social de maneira geral, né? Principalmente Instagram, hoje Facebook é mais utilizado. Isso ajuda, mas atrapalha muito, né? Hoje, a gente vê muito ainda o paciente escolhendo o seu tratamento, né? Então, o paciente chega na clínica... Já chega pronto, já chega com o seu... Ele chega e ele fala, eu vim fazer uma criolipólise. Eu vim fazer uma criofrequência. Mas não é o paciente quem define tratamento. A gente não chega no médico e fala, né? Eu vim fazer isso. Ou já chega com o seu diagnóstico. Eu estou com... Segundo o Google. Segundo o Google, é. Não, então, hoje em dia tem muito ainda isso. Principalmente por questão de, muitas vezes, blogueiras que não têm conhecimento científico nenhum. E aí, as pessoas acabam indo atrás e elas tentando resolver o seu tratamento. Só que, sem uma avaliação, sem um julgamento adequado, aquilo pode se tornar extremamente perigoso. E, às vezes, não é aquilo que a pessoa precisa. Ai, tem um abdômen proeminente, uma barriguinha. E a pessoa acha que aquilo é gordura. E ela chega. Ela fala, eu vim fazer criolipólise porque eu tenho essa gordura que me incomoda. Quando faz um processo de avaliação, descobre que essa pessoa tem o quê? Diástase abdominal. Tem a musculatura mais frouxa, mais flácea. Outros fatores. Ou... Estrutural. Sim. E se fizer uma criolipólise, vai resolver? Não vai. Então, é isso que a gente sempre fala. Quem define tratamento é o profissional gabaritado pra fazer aquilo. E a gente tinha muito essa questão de a parte... Voltando a falar um pouquinho sobre a parte estética. Só mulheres. Hoje, a procura é de pessoas. Todas as pessoas. Tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulheres, das mais diversas classes sociais. Hoje, acho que se popularizou, de uma certa maneira. E também se tornou algo mais flexível. Com diversas opções de tratamento que a gente tem. Eu queria chamar a atenção que a gente começou o nosso podcast falando sobre a ausência de um conselho de classe. Infelizmente, como hoje, a gente tem alguns contrapontos que precisam ser discutidos com outras profissões. E o que a gente pode fazer enquanto isso? O que a gente, enquanto esteticistas, enquanto acadêmicas, enquanto população em geral? A gente briga pelo nosso conselho pra que todos esses pontos sejam sanados. Alinhados, né? Exatamente. Pra que a gente possa ter aí as delimitações corretas. Porque a lei, Dri, ela é muito genérica. Então, ela não explica, por exemplo, diretamente que procedimentos são aceitos, que procedimentos são proibidos. A gente utiliza o princípio da legalidade pra gente ter algumas interpretações diferentes. Mas o que a gente chama atenção? Nós temos, Dri, não é um conselho, é uma associação. Ela se chama ANESCO. Associação de Esteticistas e Cosmetólogos. E essa associação é uma associação a nível nacional pra que todo mundo se associe. Nessa associação, eles emitem notas técnicas que fazem todo esse arcabouço de segurança. Tanto pro terapeuta como pro paciente. Então, a gente convida todo mundo aí pra conhecer um pouco mais sobre a associação. Pros acadêmicos, egressos, para quem já é formado. Pra entrar no site da ANESCO. Pra estar por dentro do assunto. Porque só a Sindri, a gente acredita que o conselho vai sair. E a gente precisa dessa união pra que todos esses pontos, todas essas dúvidas sejam sanadas. E a estética aí desleite cada vez mais. É, e eu acho que a presença de um conselho pra regulamentar todas essas questões, é assim, é mais um órgão a nosso favor. Exatamente. Sim, desde diminuir essa invasão que hoje afeta a estética, né? A gente tem uma invasão muito grande dentro da nossa área. E nem sempre, né, outros profissionais têm o mesmo conhecimento que nós. Nós passamos uma graduação estudando aquilo, né? A gente sai dali pra uma especialização em cima daquilo. Então, e às vezes essa invasão acaba também atrapalhando um pouco. Só que quando a gente se une em prol de um objetivo, quando a gente vai lá, né, segue a ANESCO. A ANESCO tem, como a Sindri eu tava falando, tem todo um corpo jurídico, né? Que ele mostra todas as interpretações que pra gente, às vezes, seria de difícil entendimento. Eles trazem tudo de uma forma mais clara. E aí a gente consegue se unir em prol desse objetivo e sim conseguir até, né, enfim, o nosso conselho. Conselho, tão sonhado o conselho. Tão sonhado o conselho. Ingrid, dentro da faculdade, hoje, qual é a área que você, até o momento, né, tem bastante tempo ainda de faculdade pra você terminar? Falta esse semestre que eu estou e o próximo. Então, um ano. Um ano. E dentro desse tempo que você está, você já se encontrou em alguma área específica? Todo semestre em uma. É uma descoberta, né? Então, a gente conversa bastante com as meninas que estética é um leque, assim, é um mar de possibilidades. Você consegue trabalhar em mil e uma áreas, né? Até agora, a área que eu... Eu tenho duas áreas, assim, que... Do coração. Estou ali. Eu brinco que é as duas áreas das duas profs diferentes. Que coincidência, né? Mas, em minha defesa, eu já tinha conversado com ela sobre isso. Eu gosto muito de pós-operatório. Acho uma área incrível. A gente consegue trazer bem-estar. Claro, todas as outras áreas trazem. Mas a gente traz um bem-estar... Conforto, né? Isso, conforto, sabe? Em um momento que a pessoa está mais sensível. E pra trabalhar numa área de pós-operatório, você tem que ter muito conhecimento. Porque você está trabalhando com cirurgia. Não é com pouca coisa. Então, é uma área muito importante. E capilar. Capilar tem a minha paixão. Tricologia. Eu acho que cabelo é uma coisa fundamental pras pessoas. Principalmente mulher. Autoestima. Leva muito a autoestima sobre isso. E é uma área que, assim... A gente estuda muito a saúde capilar, sabe? Não é só o fio. Porque o que a gente vê externamente é o resultado do que tem no interno. Então, essas duas ainda estão... E são áreas que exigem. A pergunta que não quer calar. Suas notas são boas? Profes, minhas notas são boas. Eu quero saber. Porque já que exige, tem que ter coisa boa aí. Mas, assim, a gente brinca. Porque nota é só consequência, né? Porque o aprendizado é o que importa de fato, né? Porque o processo é esse, né? Dentro da faculdade, o processo é esse. Mas o aprender, a gente sabe que é fundamental, né? E a nossa faculdade é um curso muito prático, né? Então, a gente precisa sempre estar ali procurando, claro, se especializar. Mas procurando conseguir praticar aquilo que a gente vê. Porque se a gente vê a parte teórica, é fundamental. Porque é aquilo que vai embasar a nossa aula prática. Mas ter a prática é muito importante. E aqui na faculdade, a gente tem muita aula prática. Sempre tem, né? Sempre. E falando de aula prática, eu e a Tati, nós somos professoras do técnico também. Então, algo que a gente frisa muito é a questão da estrutura da faculdade, né, Adri? Isso é bem diferente. É o nosso carro-chefe, né? É o nosso carro-chefe. Estética, né? A gente brinca. Os aparelhos são caros, né? Eles são caros porque o que eles fazem é muito bom, né? Então, um certo investimento sempre é necessário. E todo esse embasamento, essa estrutura física nos favorece muito. Principalmente nas aulas práticas, né? Acho que não é à toa que a Ingrid tá aqui. A Ingrid é uma aluna aí excepcional. Extremamente participativa. E é bem comum, né? As alunas sempre falarem pra Ingrid que ela participa muito, que a Ingrid sempre tá em tudo, que é evento tá a Ingrid, que é aula modelo a Ingrid. E como isso é importante, né? Como a gente vê na Ingrid um desenvolvimento de uma aluna que ainda falta um ano pra terminar com uma postura já de esteticista, com domínio de técnica, com domínio de procedimentos. Então, isso é muito importante, né? A Ingrid é mãe recente. E isso provavelmente você desenvolveu justamente por quê? Porque as práticas sempre acontecem, né? Sempre tá lá de frente. Ontem nós tivemos, essa semana, estamos comemorando a Semana da Mulher, né? E aí teve o evento, o projeto integrador do curso voltado já nesse sentido. Foi interessante, prof, porque nós tivemos com as meninas de estética, à tarde um evento também. Então, nós participamos com uma instituição, atendemos algumas mulheres à tarde, e as meninas vieram direto pra cá, pra atender as alunas. E a gente fez pra aberto, né? O público da faculdade. Então, teve alunas, teve funcionárias. Foi um dia muito legal e de muita prática. E isso é um ponto extremamente positivo. A gente fala das nossas aulas práticas e da estudo do nosso laboratório, ser o nosso carro-chefe, mas a gente não pode esquecer que a instituição e o colegiado do curso de estética e cosmética favorecem no sentido de promover eventos, se envolverem em eventos públicos também, não só dentro da instituição, mas de maneira geral, né? É isso que a gente considera muito importante, né? Levar as alunas. Elas têm, falando dos laboratórios, uma estrutura incrível pra trabalhar, pra praticar, mas, assim, levar elas pra fora do mundo acadêmico, levar elas a campo, pra que elas tenham experiências com pessoas reais, né? A realidade mesmo. Porque, assim, elas atendem elas mesmas, né? Porque cada um, na prática de ensino, aprendizagem, as alunas, elas têm que fazer, fazer a técnica, mas elas têm que receber, porque elas têm que entender qual é a sensação que se tem quando recebe aquilo, né? Mas aí, quando colocamos elas em aulas de campo, elas conseguem atender pessoas reais, que não é mais a amiga que concorda, que reclama, às vezes, do jeito dela. São pessoas que vão dar a opinião real, né? Colocando elas, realmente, no mundo do trabalho. Ou seja, saem daqui prontas. Exatamente. A gente quebra todo dia, aí, essa dicotomia entre teoria e prática, né? Com projetos de extensão, com atendimentos práticos em todas as aulas. E a chamada de profissionais pra dentro da sala de aula também, André. É uma coisa que a gente sempre faz, que a gente tem um feedback extremamente positivo. A gente sempre procura trazer os ex-egressos da instituição. Valorizar, né? Valorizar. E, assim, pra eles, realmente, apresentarem como foi a trajetória, como eles estão hoje, quais foram as áreas aí que eles conseguiram ter, né? Tanto em questão de rentabilidade, questão de pós-graduação, questão de atendimento. Então, a gente criar esse vínculo. A gente sempre brinca. Olha, deu certo. Veja que exemplo bom pra gente ter. E que orgulho, né? Exemplo e orgulho. As professoras saem daqui com o sorriso de lado a lado, né? Toda vez. E esse contato egresso com o aluno que está fazendo o curso, essa troca, é muito importante, né? Sim, porque aí ele vai saber o que acontece no mundo lá fora, né? Às vezes, é que nem eu sempre brinco. Quando a gente tá terminando um curso, uma graduação, a gente pensa, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer a partir daqui? E aí, essa troca, né? Trazer o egresso e mostrar que ele saiu, que ele deu certo, que ele amou aquilo que ele fazia. E que hoje ele tem prazer e torna disso, né? A sua profissão, né? Tira dali o seu sustento. É extremamente importante. E isso a gente busca, seja nas jornadas, seja durante as aulas, trazer eles como convidados. Agora a gente vai ter a nossa aula magna, né? Então, seja qualquer desses eventos, realmente mostrar a realidade pro nosso aluno. Também pra não criar um mundo de ilusões, né? A pessoa, às vezes, entra num mundo paralelo. Não, trazer ele pra realidade e mostrar que realmente, sim, dá certo. Se você ama aquilo que você tá fazendo. Porque você tem que ter amor, né? E se dedica. Se dedica, não tem chance. Não tem como dar errado. Dar errado. E, claro, né? Que isso só é possível porque nós temos vocês, excelentes profissionais, professoras maravilhosas. A Ingrid acabou de falar, ah, eu tô aqui com as duas. Com as que também, né, Ingrid, também. E acadêmicas como você também, que estão sempre lá à frente, se dedicando, indo atrás, correndo atrás, participando de tudo aquilo que a instituição oferece. E organizado com muito carinho. A gente sempre vê isso das professoras do colegiado, professora Bianca, coordenadora. Meninas, muito obrigada por vocês participarem do nosso podcast. Eu espero voltar a conversar com vocês ainda. Nós temos muita coisa pra conversar porque ficou a parte de cosmeto que nós temos que falar um pouquinho ainda. que é uma área extremamente importante também no curso, que o curso oferece. E eu agradeço de coração por vocês terem participado. E vamos marcar a próxima conversa pra gente esticar aí o que nos faltou tempo hoje. Muito obrigada pela participação. Saibam que vocês estão sempre no meu coraçãozinho. A gente que agradece, Dri, principalmente o espaço, né, pra que a gente possa compartilhar as nossas experiências, mas principalmente pra que a gente possa apresentar pra quem não conhece o universo de possibilidades que a estética oferece. E não tem forma melhor de você conhecer do que você se juntar a gente, se juntar nas nossas redes sociais, trocar ideia, participar dos nossos seminários, participar dos nossos minicursos. Vai ser aí um prazer a gente discutir esses assuntos. Profe, falando em redes sociais, teu arroba? Meu arroba é arroba Sindel Estefanes. Profe? Arroba Tatiane Pasternak. Ingrid. Arroba Ingrid Lacheski. E não esqueçam de arroba Uniguairacá. E também curtir o nosso vídeo, o nosso podcast lá no nosso canal do YouTube. Obrigado pela participação de todos. Não esqueçam de deixar os seus comentários. Sigam as nossas professoras, as nossas acadêmicas. E fiquem ligados aí nas nossas informações, atualidades. Estamos abertos a sugestões de assuntos de interesse da comunidade acadêmica. Um grande abraço a todos e até o próximo.